Que tal deixar a casa mais bonita agora pro fim do ano, pras festas, comprando direto da fábrica, né? Sem gastar muito dinheiro, no preço à vista, a Vidal Center, que é fabricante, tem muitos móveis que eles fabricam e tem também que eles representam, mas tem muita coisa aqui que eles fabricam que a gente vai mostrar pra você. Eles fizeram o seguinte, pegaram o preço à vista, colocaram em cinco vezes e foi mesmo, viu? Eles dividiram aqui na nossa frente o preço total da mercadoria dessa cama aqui, por exemplo, eles fizeram em cinco vezes o preço dela à vista. Então é o seguinte, essa cama eles têm em marfim, mogno, pátina, tem de casal e tem de solteiro, né? Tem inclusive de solteiro com bicama, com gaveta, pronta, entrega, que é muito importante também. E essa aqui, casal, a medida dela é R$ 1,40 por R$ 1,90, eles estão fazendo em cinco de R$ 96,00, fixas. Cinco de R$ 96,00 fixas e tem a King Size também. Então, vamos dar uma passeada pela loja que eu quero que você conheça aí outros móveis deles. Artigos de decoração, eles têm muitos também, viu? Muita coisa bacana e inclusive a gente separou aqui pra você, só quero te mostrar, antes de te dar mais um preço, quero te mostrar aqui um home theater, olha só que fantástico aquele móvel ali, que eles fazem também muitas coisas aí legais. Olha só esse aí, por exemplo, tá? Outros ambientes aqui pra você, em ferro, ó, tem aqui poltronas, tá? Aqui a gente separou uma mesinha muito legal, olha só, essa mesa aqui em ferro, olha, mostra aqui a base dela, as cadeirinhas também, a almofada, tudo num bom gosto, assim, combinando mesmo, viu? Essas duas poltronas e a mesa com aqui o vidro trabalhado, inclusive muito, né, grossão aqui, você vai levar a mesa e as duas cadeiras por cinco de R$ 160,00, também preço à vista, dividido em cinco vezes. Pra finalizar, mostra aquele ambiente ali, olha, que sábado eles estão aqui até as 18 horas, no domingo, no domingo até as 17 horas, na Avenida Salim Farah Maluf, 3025 é o número, 3025 no Tatuapé. O fone pra qualquer dúvida é o 264-21-36, vem que você vai gostar.